E esse, Renan, esse que é o jogo mais comentado da rodada, Palmeiras e Flamengo, amanhã, sabadão, olha que curioso, pleno sabadão, 9 horas da noite, acho que provavelmente deve ser por conta dos jogos de quarta e quinta-feira da Copa do Brasil, já que são decisões e tudo mais. E a gente tem simplesmente confronto aí entre os dois papatítulos desde 2018, né, Palmeiras e Flamengo, vem ganhando tudo, Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores e tudo mais, tanto que é interessante que os dois times têm duas Libertadores, dois Brasileiros e uma Copa do Brasil nesse período, tamanha, como é que eu posso dizer ali, nível ali de rivalidade, competitividade das duas equipes nas competições. E a gente vem aí, o Flamengo tá na terceira colocação, Palmeiras na quarta, dois pontos apenas separam ambas as equipes, mas uma coisa assim que eu tenho, que eu poderia colocar como baixa pra esse jogo aí tão importante, é que ambas as equipes vão ter duelos, assim, como é que eu posso dizer, bem decisivos no meio da semana. Então a gente pode ter um Palmeiras e Flamengo só com reserva, olha, olha isso. Já pensou? Que tristeza. Então, realmente, tipo assim, poderia ter sido colocado numa data melhor, né, mais bem arranjado, até porque é um jogo assim que move realmente as massas, o estádio lota e tudo mais, mas infelizmente a gente conta com essa possibilidade, né, de ter duas equipes mistas pelo menos, aí mista pra reserva, mas assim, de qualquer forma, mesmo que seja equipe mista, mesmo que seja equipe reserva, ainda assim, lá no Allianz Parque, eu acredito que vamos ver, sim, um bom espetáculo, um bom jogo. Palmeiras e Flamengo geralmente vêm protagonizando aí um dos melhores jogos, né, aqui do futebol brasileiro. O primeiro foi, assim, as duas vezes que o time se enfrentaram na Libertadores, na Copa, qual que foi aquela Copa lá? Foi a Recopa, na verdade, né, uma o Flamengo ganhou, a desse ano o Palmeiras que ganhou, ou seja, o jogo também do brasileiro do ano passado, os dois jogos, tanto no Rio quanto em São Paulo, foram muito bons, né, jogos muito competitivos. E a gente ainda tem essa, como é que eu posso dizer, essa rivalidade das direções, né, a Leila toda hora cutucando o Braz, o Braz cutucando ela, rapaz, é realmente tenso esse Palmeiras e Flamengo aí. Fala aí, Renan. Cara, foi uma rivalidade criada, sim, pelo dinheiro, né, rivalidade criada pelo dinheiro, ambos têm dinheiro, ambos têm elenco e atualmente ambos têm uma, um em pequenas crises, né. O que que acontece? A crise do Flamengo é maior que a crise do Palmeiras. O Palmeiras vai jogar em casa. Só te cortando um momento, a crise do Flamengo, ela é maior, né, só que atualmente o Palmeiras, ele tá em baixa, né, o Palmeiras, ele tá em baixa, vem, enquanto o Flamengo vem, conseguiu se organizar e tá vindo uma crescente, aos pouquinhos, tá vindo uma crescente, né. Exatamente. Então, a crise do Palmeiras, ela é menor, tá, porém tá em má fase, como você disse, três vitórias, três jogos sem vencer. O Flamengo vem de vitória no Brasileirão, vem de duas vitórias no Brasileirão, tá. Não perde a dez jogos, se não me engano. Ô, perdão, perdão, perdão. Dos últimos dez jogos, só perdeu um. E foi justamente aquela derrota humilhante lá pro Bragantino, né, por 4x0, que gerou meme e tudo mais. Foi um bagulho louco. Exatamente. Então, o São Paulo, ele tá organizando o Flamengo, né, e o Palmeiras tem nada mais, nada menos que o Abel Ferreira, como seu técnico, a mil anos, parece que vai ser o último ano dele no Palmeiras, né. Tô louco, não fala isso não, rapaz, tá doido. Peraí, gente, eu vou encerrar a participação do Renan aqui. Que absurdo, hein. Meu Deus do céu. Então, é... Mas é uma partida de gigantes mesmo, né. Mas vai ser um jogo da hora de se assistir, vai ser um jogo da hora de se assistir, tá. Jogo direto, direto, tá. Palmeiras pode passar o Flamengo e o Flamengo pode tentar passar o Grêmio. O Grêmio. Então, cara, vai ser um jogo muito da hora de se ver. Tá, muito da hora de se ver. Boa sorte para os palmeirenses. Conjunto. Somo amigo. Tomara, né, tomara, né, rapaz. Compromisso no sábado. Oi, ia. Entendeu? Só não vou no estádio, porque eu tenho outro compromisso no sábado. Dali Palmeiras, dessa vez, Dali Porco. Dessa vez, eu sou seu companheiro. Ô, rapaz, pelo menos uma vez, né. Que no sorteio da Liberta, todo mundo viu ali ser... Rapaz do céu. Bom, é só complementando aí o que tu falou. Realmente, eu acho que concordo com tudo. Eu acho que a única baixa, como eu falei, até citei antes, foi realmente o fato de que, possivelmente, a gente pode ter um jogo desse tamanho. Além de você passar nove da noite, né, obviamente, por causa do pay-per-view, ainda ser com o time reserva, né. Acho que realmente dá uma estragada, assim, muito boa. É um jogo que é sempre muito esperado, né, por todos os torcedores. Mesmo torcedores, assim, que não são de Palmeiras e Flamengo, né. A galera quer realmente ver esse jogo aí, porque é um espetáculo garantido. Eu acho que é um espetáculo garantido.